Olá, senhoras e senhores já estão assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde e aqui nós tratamos dos mais diversos assuntos. Cada dia a gente trata de um assunto diferente. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já em seguida vou dizer para vocês quem estará no programa como convidado de hoje respondendo às perguntas de vocês. E as perguntas podem ser mandadas para nós e devem ser mandadas para nós através do WhatsApp que é prefixo 51-985-9467-73. Podem usar também o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Se você estiver no Facebook, na sua página no Facebook, é só escrever facebook.com barra TVE Pública RS e você já vai assistir o programa ao vivo. Se você perdeu qualquer coisa desse programa, você pode sintonizar a TVE novamente às sete horas da manhã, porque a gente sempre reprisa o programa às sete horas da manhã. Então vamos fazer assim, vocês mandam as perguntas, nós vamos sempre respondendo para vocês através desse programa, que está num momento especial por causa da pandemia. Eu estou na minha casa tratando de fazer o programa daqui e o doutor Daniel Escalona está também na sua casa, no seu escritório, tratando do direito imobiliário. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, telespectadores, tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Que bom, então. Doutor Daniel, no sábado começa o oitavo mês do ano. Desde fevereiro estamos convivendo com uma pandemia que parece não acabar nunca. Já estamos entrando no sétimo mês e parece que ainda vamos ter mais um bom tempo para aguentar tudo isso. O senhor, eu até conversei por telefone com o senhor, foi um otimista nas coisas que dizem respeito ao a construção civil. Mas eu lhe pergunto, como é que está vendo na sua área de atuação, os efeitos causados pelo coronavírus? Então, Machado, o setor da construção civil, ele, felizmente, foi um dos poucos setores que teve pequenas interrupções durante essa pandemia. Então, foi um dos setores que mais permaneceu ativo, não é? Durante esse período. Evidentemente que o clima gerado pelas incertezas quanto ao futuro deixam, sem dúvida, os negócios um pouco mais lentos, não é assim? Mas, de um modo geral, Machado, o que nós temos percebido? Nós temos percebido um movimento muito bom nas imobiliárias. Os corretores não estão se queixando, isso é uma coisa importante, alguns, claro, reclamam sempre, mas a grande maioria está muito feliz com o mercado, isso é um bom sinal. E tem uma explicação isso, não é, Machado? Tem uma explicação, esse otimismo que está tomando conta aí do setor, ele tem uma explicação por conta da queda dos juros, não é assim? Porque, à medida em que o investidor não tem onde fazer um investimento especulativo de curto prazo, ele tende a buscar as ilhas mais seguras, que são os imóveis, aqueles ativos com remuneração e valorização. Então, de um modo geral, assim, nosso setor da construção civil, nós não podemos nos queixar, porque, efetivamente, a gente está sofrendo, evidente, com essa incerteza em relação ao futuro, essa pandemia, essa quarentena, digamos assim, já passou da quarentena, não é? E a gente está, claro, apreensivo quanto ao desdobramento. Mas, de um modo geral, os negócios em si continuam sendo realizados, a gente continua trabalhando, a demanda está forte, as pessoas estão buscando por imóveis com melhores condições, com mais espaço, até porque essa nova realidade, esse novo normal, exige que as pessoas tenham um ambiente, como nós estamos aqui falando de casa, não é? A gente vai ter que ir se adequando aos pouquinhos ambientes que não estavam preparados para isso, então, a gente, muitas vezes, tem que buscar um imóvel um pouquinho maior, quem pode, evidentemente, não é, Machado? Mas, essa é a realidade, o mercado está aquecido por conta disso, creio eu, não é? Bem, o senhor falava em quarentena, que já passou, já nem é mais quarentena, acho que nós já estamos na setentena, ou oitentena, por aí, não é? Mas, o mercado, realmente, o mercado da construção civil, se não está totalmente aquecido, ele não sofreu muito, nem está sofrendo muito. É, nós temos, assim, o termômetro, o ânimo das imobiliárias, dos corretores, e esses estão bem animados, têm nos dado o retorno. Claro, nós atuamos aqui, como advogados, na área jurídica, não é? Então, a gente não tem, assim, esse contato dia a dia, ali, com as pessoas. Mas, pelo ânimo dos nossos clientes, aí, eu creio que os negócios estão acontecendo a bom termo, então, estão todos felizes. Bem, vamos, então, às perguntas de hoje, porque elas são várias, doutor. A primeira é do Edson, ele diz que tem um imóvel que está alugado, e o síndico quer saber o número do processo que a asseguradora entrou contra o inquilino. O mesmo faz festas que vão até a madrugada com muito barulho. A imobiliária me diz que o jurídico da asseguradora está dando andamento com a ação de despejo por falta de pagamento, mas que tudo está demorando por culpa da pandemia. Pergunto se devo entrar com um processo paralelo, para poder agilizar a saída do inquilino, que, além de não pagar o aluguel, perturba a vizinhança. E daí, doutor Daniel? Não, Machado, veja, sim, não caberia. A gente entende a aflição aí do seu Edson, porque realmente, aparente pela narrativa dele, o inquilino é o inquilino daqueles perturbador, que perturba não só a ele com a falta de pagamento, mas também aos vizinhos com as festas inoportunas e o barulho, enfim. Então, realmente, ele está fazendo a coisa certa, promovendo a ação de despejo por falta de pagamento, não é? Mas ele não teria muito o que fazer, porque, pela narrativa, a seguradora, que seria, em tese, a garantidora do contrato, já promoveu a ação. Então, se já existe uma ação promovida em nome dele, ou até mesmo em nome da própria seguradora, como garantidora da locação, estando ele inadimplente, ele não teria muito o que fazer. Judicialmente, ele teria que aguardar o andamento mesmo dessa ação que já está tramitando, né? Ele não poderia propor, não, uma outra ação, né? Então, essa é a situação dele. Ele teria de aguardar mesmo, não teria o que fazer. A segunda pergunta é do senhor Humberto, que mora aqui em Porto Alegre. Aluguei um imóvel através de uma imobiliária. Meu contrato é de 24 meses. Só que onde eu trabalho, me transferiu para o interior do Estado. Como moro há 10 meses no imóvel, pergunto se o valor da multa que devo pagar é sobre o tempo total do contrato ou existe possibilidade de eu pagar somente pelos 12 primeiros meses? Ele tem um contrato de 24 meses, mora há 10 e foi transferido na empresa, é isso? É isso mesmo. Ele não teria. Ótimo. Eu tenho uma boa notícia para o senhor Humberto. Ele não tem multa. não deve pagar multa nenhuma. Ele tem a proteção legal lá na lei de locações, lá no artigo 4º, parágrafo único, diz que na hipótese de transferência, que é o caso dele, ele está sendo transferido pela empresa onde ele trabalha, essa rescisão pode acontecer sem o pagamento da multa. Então, é uma boa notícia aí para o senhor Humberto. Porém, tem só um detalhe, Machado. Ele deve notificar o proprietário com 30 dias de antecedência. Se ele não o fizer, ele vai pagar o aluguel deste período. Mas aquela multa contratual pela rescisão do contrato antes do término da locação, essa ele não tem, ele não deve. Então, é uma boa notícia aí para o senhor Humberto. Ele não precisa pagar multa, não. Só avisa o proprietário com 30 dias de antecedência. É verdade. A gente fica aqui pensando que o direito do consumidor é só contra uns, mas não, é a favor de muitos. Então, o direito imobiliário é a favor de muitos. O senhor Humberto, por exemplo, acaba de receber do doutor Daniel Escalona. É uma belíssima notícia. Não vai precisar pagar multa. Foi transferido. Vai ser feliz lá no interior do Estado. Que coisa boa, morar no interior. São Gabriel está muito frio lá. São Gabriel, essa semana deu, a semana passada fez 2,4. O pessoal lá já tem que botar uma manguinha de camisa, claro, 2,4 a menos. Bom, mas vamos lá então, que agora a pergunta é do senhor Valmir, que mora em Santa Cruz do Sul. Entrei com uma ação contra o condomínio onde moro e a empresa que administra o mesmo. Perdi a ação e ficou acordado que devo pagar R$ 1.580,00. Mas a empresa está querendo que eu pague R$ 2.500,00, alegando custos do processo que não constam da planilha de cálculos da dívida. E ele quer saber, o senhor Valmir, lá de Santa Cruz do Sul, doutor Daniel, se eles estão agindo legalmente. Bem, Machado, veja assim, aparentemente ele entrou com uma ação e foi sucumbente, perdeu. O autor sucumbente arca com as custas do processo e com os honorários, com todos os ônus decorrentes da sucumbência. Essas custas seriam, sim, em tese, devidas por ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que houve um acordo, me parece que eles formalizaram um acordo onde ele pagaria R$ 2.500,00. E se não constou nenhuma expressão clara neste acordo judicial ou mesmo extrajudicial que tenha sido homologado em juízo, se não há essa previsão no acordo, evidente que ele não deve. mas, se ele se refere à condenação de R$ 2.500,00, pela sucumbência, não tendo sido acordado isso no processo, ele arca, sim, com as custas do processo. Mas, nada além disso. Seriam as custas, os honorários e a eventual condenação que ele sofreu na ação. Ele diz aqui, doutor Daniel, o seguinte, que o acordo, pelo acordo, ele deveria pagar R$ 1.580,00. E a asseguradora, a empresa, está querendo que ele pague R$ 2.500,00, alegando custos do processo que, segundo ele, não constam na planilha de custos da dívida. Como é que fica essa situação mesmo, assim, clara, assim, doutor? É, tem dias de ver, se ele fez acordo nos autos por R$ 1.580,00, ok, ele vai pagar apenas os R$ 1.580,00 e nada mais. Nós precisaríamos conhecer o acordo que ele fez, né? Perfeito. Conhecer detalhes do processo. Agora, se ele foi condenado a pagar R$ 1.580,00, né? Porque ali ele disse que ficou acordado, se ficou acordado, subentende-se que ele fez um acordo em juízo, não é? Aí ele não pagaria, né? Pagaria só os R$ 1.580,00. Agora, se não houve nenhum, e evidente, se não houve neste acordo nenhuma expressão quanto aos pagamentos das custas. a princípio, ele também é o autor, então ele pagou as custas para ingressar com a ação, então já não teria nenhuma razão de ser de ele pagar custas, né? Porque já teria pago no início do processo, onde ele perdeu, então não está muito claro para mim, assim, essa situação dele aí. Se ele fez um acordo nos altos por R$ 1.580,00, ele vai pagar só os R$ 1.580,00. Agora, se esse acordo, por isso que eu digo que eu preciso conhecer detalhes do processo, esse acordo, se constou cláusula de além dos R$ 1.580,00, mais as custas do processo, bom, aí ele vai ter um dia caro, né? Agora, nada além disso. Por exemplo, despesas que a outra parte teve com a sua defesa, com o seu deslocamento, enfim, com a contratação do seu profissional, se não foi objeto do acordo dessas questões, ele não tem que pagar mais nada, não. A próxima pergunta é do senhor Moraes, ele mora na cidade de Esteio, e o senhor Moraes conta o seguinte história, tem uma casa que está alugada com um contrato de 12 meses. Acontece que agora, depois de 15 meses, devido aos problemas causados pela pandemia, com diminuição de renda, estou pensando em morar na casa, estou pretendendo devolver a calção para o inquilino para que ele desocupe o imóvel, e o senhor Moraes lá de Esteio, doutor Daniel, quer saber se isso é possível. Veja, ele tem um contrato vigorando, já encerrou o prazo, a alocação dele era de 12 meses, e a pessoa já está a 15. Se ele não contratou nada, dizendo que o contrato fica automaticamente renovado por igual período, ele notifica o inquilino com 30 dias de antecedência, perde o imóvel, especialmente porque ele vai ocupar para morar, e o inquilino desocupa. Normalmente, os contratos, eles preveem locação pelo prazo de 12 meses, fim dos quais restará rescindido de pleno direito, devendo o inquilino desocupar o imóvel. Se ele permanecer um mês a mais ou um mês a menos, um mês a mais, no caso, do que o prazo contratado, ele só recebe a notificação do proprietário, dizendo que ele deve desocupar em 30 dias, e ele sai. Agora, também, há de se ver se não há previsão contratual de renovação automática por igual período. Então, esses detalhezinhos são sutis, Machado, mas que fazem uma grande diferença. Então, a princípio, o seu Moraes pode, sim, pedir o imóvel, notifica o inquilino com 30 dias de antecedência, e ele desocupa, porque já passaram-se os 12 meses da locação inicial. A próxima pergunta, ela vem da cidade de Cachoeirinha. E quem pergunta é o senhor Rogério. Estou precisando de um comprovante de endereço para poder fazer o FIES. Acontece que moram numa casa alugada, sem contrato registrado, e o proprietário não tem firma registrada no cartório. A única coisa que tenham é a fatura de um cartão de crédito, já que a luz e a água estão em nome do proprietário. A fatura do cartão serve como comprovante de renda, doutor? Ou não? Comprovante de renda? De residência. Não, comprovante de residência. De residência. Não, a princípio teríamos de ver quais são as regras lá do FIES. Algumas entidades aceitam qualquer correspondência como comprovante de endereço, outras não. Tem que ser a conta de luz, a conta de água, um contrato de locação, enfim. O que é muito usual nesses casos, Machado, é a conta de luz em nome do proprietário, mas ele firma uma declaração de próprio punho no corpo da conta de luz dizendo que o seu Rogério lá reside de fato naquele endereço, na condição de locatário. E isso serve, serviria lá para o FIES em tese comprovar a residência dele. Isso é bastante comum, a gente vê com muita frequência isso. O proprietário, o titular na conta de luz não é o que precisa comprovar a residência, mas ele declara que naquele endereço reside lá o seu Rogério, reside aquela pessoa e aí isso serve como comprovante de residência. Quanto ao fato de não ter firma em cartório, bem, se ele tiver CPF, identidade, RG, ele comparece em qualquer tabelionato e eles fazem a ficha na hora, isso não é dificuldade. Esse negócio de falta de registro de cartório é uma coisa que praticamente não se admite mais, a pessoa só não vai registrar uma firma se não quiser. Eu penso que aí há uma certa resistência do proprietário em querer declarar isso, enfim, por alguma razão que a gente desconhece. mas é bem simples a situação dele, ele pode pegar a conta de luz com a declaração lá do proprietário e ver que ele reside ali e isso é uma prova de que ele precisa lá para o Fies, né? Creio que o Fies aceitaria esse tipo de situação, é muito comum isso. O senhor Wilson, ele mora na cidade de Palmeira das Missões. Estou tentando comprar um imóvel, pois moro de aluguel. encontrei uma casa com o tamanho que preciso e num preço que posso pagar. Acertei tudo com o proprietário, dei a entrada na papelada para o financiamento e paguei pelo serviço do corretor. No dia em que estava tudo pronto para assinar o contrato de compra e venda, o proprietário recebeu uma oferta maior e desfez o negócio comigo. aí o senhor Wilson, lá de Palmeira das Missões, pergunta, doutor Daniel, se o proprietário agiu legalmente. Veja, Machado, nós temos no Código Civil a expressão de que a proposta aceita pelo vendedor obriga as partes. então se ele tem como de fato comprovar pelo que ele diz ele pagou inclusive a corretagem não se sabe se ele deu algum sinal de negócio ou não e também não se sabe não está claro aqui no enunciado se ele feira algum arras algum tipo de documento quando firmou e pagou essa corretagem. Primeiro a corretagem ela é devida pelo vendedor e não pelo comprador então na hipótese de não acontecer a conclusão do negócio este valor que ele adiantou a título de corretagem deve ser devolvido a ele e em relação ao valor que eventualmente ele tenha dado como sinal ele também com a desistência do vendedor ele receberia em dobro o valor dado a título de sinal não sei se ele deu algum valor de entrada aguardando o contrato principal então teria feito lá o arras dado um sinal de negócio ao proprietário pago a corretagem e aí nessa hipótese ele tem direito a receber o que ele deu de sinal em dobro e a devolução da corretagem integral isso não houve a conclusão do negócio então ele tem que devolver isso está pacificado já na jurisprudência então eu vejo assim é preciso saber se ele fez o arras ou não se ele não fez o arras se ele fez apenas um acordo verbal e ele desistiu antes da assinatura do contrato não há nenhum comportamento ilícito aí do vendedor ele não está obrigado uma vez que ele não deu aceite na proposta não recebeu nenhum valor como pagamento se for nesses termos ele não agiu ilegalmente agora se ele firmou um arras recebeu um valor o corretor recebeu a comissão de intermediação e o negócio é desfeito antes da assinatura do contrato principal o código civil prevê lá entre o artigo 418 e 420 que ele tem direito a receber esses valores que ele adiantou é em dobro mais ainda uma indenização suplementar se ele comprovar o prejuízo que eventualmente tenha tido com o desfazimento do negócio então precisa saber se ele fez um arras ou não se ele acertou somente de boca ele só vai receber de volta a comissão do corretor nada mais doutor Daniel Escalona me diga uma coisa o senhor que está tão ambientado acostumado a tratar desses negócios de compra e venda de imóvel isso é uma coisa muito comum da pessoa desistir um dia antes ou normalmente não acontece não eu diria assim Machado não é um caso difícil de acontecer é bastante comum a pessoa bota um imóvel a venda muitas vezes bota em duas três imobiliárias enfim aí cada uma trabalha por um valor o imóvel e daqui um pouco o proprietário recebe uma proposta melhor evidente que ele vai tender a fechar pelo que ofereceu a melhor condição para ele por isso que eu digo que é importante quando a pessoa vai comprar vai adquirir um imóvel encontrou o imóvel fez a proposta o proprietário aceitou formaliza formaliza o aceite dele na condição de pagamento olha vou dar 10 mil reais de entrada dos quais serão descontados a comissão do corretor se cobrir evidentemente que às vezes não cobre mas enfim documentar para isso existe o Arras para isso existe o contrato prévio que é o Arras depois o contrato de Arras ele já dá a segurança que o consumidor que o adquirente precisa para situações como essa ou seja receber em dobro mais o equivalente de indenização se comprovar do prejuízo que ele sofreu receber de volta a comissão de corretagem que adiantou mas é preciso formalizar isso muito bem no momento da compra esses negócios assim muitas vezes fechados de boca fica difícil depois para a parte comprovar que a proposta foi aceita que ele pagou algum valor essas coisas o corretor vai achar que concluiu o negócio que a culpa não foi dele então entramos numa série de discussões por isso o contrato é importante existe o contrato prévio que é o Arras que vai vigorar até o contrato definitivo de compra e venda ou a escritura então tem os mecanismos legais para se fazer esse tipo de prevenção com cuidado doutor Daniel Escalona tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesse programa esclarecendo aos nossos telespectadores sobre as questões do direito imobiliário e o convite permanece aqui o senhor volta sempre que quiser só dá um telefonema às vezes a gente conversa por telefone e não fala no programa mas o senhor está sempre permanentemente convidado tá bom doutor Daniel muito obrigado por sua presença aqui uma boa noite a todos lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui seis horas da tarde vou tratar com a doutora Solange Guinteiro de direito de família e sucessões a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti